Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um da série de garantia de icons, tá? Vocês me mandam um salve e mostro pra vocês aqui todos os domingos. Então espero que vocês estejam tendo um bom domingo, que vocês não passem raiva por causa da Weekend League. Isso é uma parada difícil de fazer, hein rapaziada? Mas espero que esteja acontecendo aí tudo de bom com vocês, tá? Vamos pra cima então, dessa vez 30 pacotes pra vocês aí então de garantia de icons. Então se você quer saber como você consegue isso, basta você fazer o DMA de garantia de icon prime que tem aí nos DMAs do FIFA 20, cara. Bora pra cima. Vamos para o primeirinho então, tá rapaziada? Vamos ver se vai ter mitada ou não nesse dia, cara. Se vai ser um dia bom pra caramba, se vai ser um dia mais ou menos, se vai ter coisa boa no último. Eu não lembro o que veio. Maradona, eu acho, no último. Maradona, Pelé e o Eusebio. Veio Maradona, Pelé e o Eusebio no último vídeo, né cara? Vamos ver nesse aqui o que vai vir de bom então. O mano vai abrir tal... É hidromédio dele, tá cara? Aqui a gente tem alguns vídeos antigos. Então pode ser que apareça aí médio, baby, prime e tudo mais. Vamos ver o que vem de legal então, cara. Vai segurando. Cadê a bandeira? Português. Se não for o Deco, tá bom, né? É o Figo, Figo. Não, Figo não. O Hicosta. O Hicosta é pior do que o Figo, realmente. O Hicosta é pior do que o Figo. Mais umzinho pra vocês. Vamos ver aí o que vem, cara. Se por acaso os vídeos que vocês me mandam, rapaziada, não aparecer, velho. Não fique triste. A gente faz de tudo pra tentar mostrar o de todos. Mas às vezes não dá, tá rapaziada? Porque eu uso 30 vídeos pra fazer um vídeo e recebo 200, saca? Então alguns eu vou guardando aqui. Quando sai novamente eu vou mandando. Mas infelizmente não dá realmente aparecer todo mundo, tá cara? Mas até o final do FIFA, pelo menos todos os que eu tenho aqui, eu pretendo trazer aí pra vocês, cara. Italiano, esse mano é o Del Piero, eu acho. Não, Zola. Zola. O cara pensou que era o Del Piero, mas é o Zola. Zola não é ruim também não, tá cara? Zola também não é ruim não. Vamos ver mais esse. Mais um do Prime, hein cara. Eu quero ver um negócio bom. Quero ver um gulitão. Saudade de ver o gulitão saindo de trás do pacote. Faz tempo, hein rapaziadinha. Faz tempo que o gulitão não vem. Olha lá que beleza. Cadê? Ah, é Itália. Eu ia falar, mas o que é isso, cara? Apareceu tudo branco, mano. Vamos ver, ó. Nossa, Barese, velho. Barese é fraco, hein cara. Barese não dá, velho. Barese não dá, velho. Mais umzinho. Garrafinha de água já tá ali no cantinho. Pra beber aquela aguinha durante a Weekend League, né? Abaixar um pouquinho os nervos. Dá uma descansada. Dá uma pensada naquele gol que você errou ali nos 90. Que poderia ter trago ali a próxima classificação. Vamos ver lá então quem vem, cara. Alemão. Tem que ser o Mataus. O Balak não presta não, mano. É o Balak. Eu não gosto, velho. Eu não gosto. Mais um então. Bora ver, ó. Segura. O cara torce pro Fluzão. Vamos ver. Vamos ver se o Fluminense, o escudo do Fluminense, vai dar sorte pra esse cara. Pacote ídolo médio, hein, velho. Pacote ídolo médio. Vamos conferir. Confere comigo. Confere comigo. Olha lá. Brasil. Não, francês. Ele queria Brasil. Ele queria Brasil. Francês. Não foi o Pirreis, tá bom. Maquele ali. Dá não, não, não. Maquele ali dá não. Maquele ali dá não. Ídolo Prime mais umzinho de leve, de leve. Tão pegando leve aqui hoje. Até agora nada assim que falar de explodir os olhos realmente, né? De falar, meu Deus do céu, quero fazer um Econ Prime. Italiano, lateral, direito aos Ambrota. Esse não é ruim não, tá ligado? É bom, mas não é o que a gente espera tirar, né, velho? Não é nunca o que a gente quer tirar. Tirar é o Zébio, só os Brabo mesmo. Mas tá até bom, né? Tá até bom. Tá ruim não. Mais um Primezer aí. Esse mano, acho que gastou tudo fazendo. Sobrou com 5k lá somente. Vamos ver então o que que vem de legal, velho. Vai acompanhando comigo lá, ó. Belezinha. Português. Cadê? É o Figo. Mais um pra vocês então. Vamos ver o que que vem de legalzinho aí, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pacote Ídolo Prime. Ídolo Prime pra vocês. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se vem uma coisa legal. Quero ver uma parada braba aí, velho, ó. Holandês. É o Gutsch, meu Deus. Nossa, era o Seedorf. Não é bom, 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 né? Mas também não é ruim, também não é ruim. Vamos lá então. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Sei que você quer vir. Ele quer o Ronaldo. Ele quer o Ronaldo Fenômeno. Ele quer o Fenômeno. Ele quer o Cascão. Vamos ver, velho. Caraca, mano. Hoje parece que a sorte abalou ali, hein? E aí falou, não vou mandar mais nada pra ninguém. Não vou mandar mais nada pra ninguém. Vocês se viram aí agora. Não quero mandar mais nada pra ninguém, hein? Francesão. Cadê? Maquelele. Que que é isso, cara? Mano, eu nunca fiz um vídeo que saiu uma aquelele. Só hoje veio dois, mano. Só hoje veio dois, cara. Como é que faz, e aí? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. O cara falou que vai pelo menos... Que é pelo menos usável, tá? Não quer jogador nenhum. Vamos ver então quem vem, velho. Vamos ver quem vem então, mano. Olha lá. Ó. Cadê? Vamos ver a bandeira aí, vai. Ó. Italiano. Italiano. Já dá vontade de chorar. Rapaz, eu acho que hoje não vai ter nem thumb o vídeo, não. Vai ter que ser sem thumb, mano. Pirlo também eu nunca vi, né? Eu acho que a EA poderia fazer alguma coisa pra esses caras serem mais usáveis, velho. Porque ninguém usa Pirlo. Ninguém usa jogador que corre menos 75, tá ligado? Do meio pra frente, nem de volante. Então, eu acho que deveria ser feito ali uma mudança no jogo realmente pra ser mais lento. Pro passe realmente fazer bastante diferença, né, rapaziada? Veio italiano de novo, velho. Olha lá. Veio baixo, cara. Meu Deus, mano. Rapaz, tá zoado hoje, hein, mano. Tá zoado hoje. Nada. Até agora não saiu nada, mano. Até agora não saiu nada, cara. Meu Deus do céu, que tristeza, velho. Tô triste pra quem mandou isso aqui, velho. Na moral. Tô sentindo a dor no coração aqui por vocês. Não tem nada, mano. Ele tá esperando brilhar, ó. Três vezes leve. Três vezes leve. Eu ia beber uma água aqui, mas não tem água, gente. Não tem água, velho. Bora ver. Olha lá. Português. Será que é agora? Deve ser o Figo mesmo. Deve ser ponta de lei. Até o Figo. Figo, Figo, Figo. Tá bom, tá bom. Um pouquinho pesado, mas tá legal, né? Melhor do que tirar uma aquele ali, por exemplo. Mais um Prime Zika pra vocês. Vamos ver, velho. Até agora nada. Realmente nada, mano. Até agora não tá valendo a pena, não, viu? Até agora tá deixando muito a desejar, velho. Até agora tá deixando muito a desejar, rapaziada. Sem zoer mesmo, velho. Olha lá. Inglês. Zagueiro. É o Campo... É o Campo. Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Melhor do que muita coisa aí. Mais umzinho. Pego, mano. Acho que já foi uns 10 já, velho. Ou mais, né? E até agora nada, 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 velho. Cadê o Gulitão? Pelezão? Esse é o Nedved. Se for o Prime é bom, né? É o Prime. É o Prime. É legal. O Nedved não é ruim, não, tá? O Nedved não é ruim, não. Legal. Tem cinto de perna e tal. É um bom jogador. Mais um Espanhol, Butragain, então, pelo menos. Volante, mano. O que que é isso? É o Guardiola, velho. Uai, velho. De jeito eu não consegui nem fazer uma thumb pro vídeo, não, hein? Não vem nada. Não vem nada. Vamos ver se vem nesse, cara. Vamos torcer. Vamos torcer, gente. Tem que fazer a Gank Dama da sorte aqui. Não vai ter jeito, não. A Branco quer só uma beleza. Eu não tô vendo nada. Deve ser o Kaká. Não, não tô vendo nada, mano. Que isso aí? Não tem jeito, não, gente. Vê o Sócrates. Vê o Sócrates. Não dá pra ver, mas eu tô vendo a silhueta lá. Agora deu pra ver o Sócrates, ó. Beleza. Vê o Sócrates. Vamos mais um, cara. Vamos fazer a Gank Dama da sorte nesse aqui. Levantem a mão. Quem já viu o Dragon Ball. Oxalá, oxalá, oxalá. Não importa o que aconteça. Manda. O Eusebio e o Iezão. Vamos ver, rapaziada. Tem que ver alguma coisa legal, mano. É italiano, velho. Tá louco, mano. Hoje tá zoeira mesmo, hein? Hoje tá zoeira, cara. Vê o Nesta correndo seus incríveis 72, mano. Nossa. Pensa uma zaga feita de Nesta e Puyol. Esse aqui eu tenho que voltar. Esse aqui eu tenho que voltar porque o cara tá falando do nosso canal, que é o melhor canal. Vocês têm que ouvir, cara. Ouçam. Eduardo de Guarulhos falando aqui. Melhor canal de FIFA aí. Melhor YouTube. Acompanho você aí. Direto. Obrigado pelas dicas aí. Link, eu quero um Ronaldo Fenômeno. Meu filho vai abrir aqui. Abre aí, Gabriel. Ele quer o Ronaldo Fenômeno. Um salve, então. Um salve, salve pra Guarulhos. Todo mundo que nos acompanha. Então, é... Todo mundo que nos acompanha, né? A frase correta é assim. Brasileiro. Ué, ele tirou o Ronaldo Fenômeno mesmo, hein? Ronaldo Fenômeno! Ronaldo Fenômeno! Eu falei! Eu falei que eu queria o Ronaldo Fenômeno! E veio o Ronaldo Fenômeno! Ai, mano. O cara tirou o Ronaldo mesmo, mano. O cara tirou o Ronaldo mesmo, velho. Na moral. O Ronaldo Baby, aquele, né, rapaziada? Não é o Mid. O Prime é 90 e... Ah, não. Aquele é o Mid, né? O Baby é 90, eu acho, de overall. Caraca! Caraca, 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 velho. Vê o Ronaldo. Já tem um Patambe. É o Ocoxa. Esse aí foi ruim, hein? Esse aí foi ruim, cara. O Ocoxa... Não vira muito fraco. Olha o Gutt! Olha o Gutt aí, ó. Gutt 90. Mano, mandou só o finalzinho. Já tem dois, então. O Ronaldo e o Gutt na tela pra vocês. Falta mais um pra Thumbiezinha. Mais um pra Thumbiezinha. A gente torce aqui por bons jogadores. Pra colocar na Thumbie pra vocês não falarem. É clickbait. É Stoichkov esse aí, cara. Tá até bom também, né? Não é dos pior do mundo, não. Que estraga. Ele é o 3... Acho que é 3 de perna ruim mesmo. Ou ele é 4... 4 de drip, 3 de perna ruim. Ele é 3, 3. Bom jogador, mas a perna ruim dele estraga ali um pouquinho da carta. Mas é legal também. Mais um Primezera pra vocês. Eu acho que tá quase acabando, tá, galera? Continua até no final. Enquanto isso, pra você não perder nenhum vídeo como esse, cara. Arrasta aí a barrinha pra baixo. E deixa o seu like, monstrão. Se inscreve aí também no canal. Ativa o sininho. Brasileiro. Roberto Carlos. É o Roberto Carlos, né? Lateral. Lateral esquerdo do Roberto Carlos. Ele gostou. Ele gostou. Gostou do Roberto Carlos. Vamos lá. Vamos lá mais um. Vamos lá mais um. Vamos lá mais um. A gente precisa de mais um bom jogador aqui pra formar o trio lá na nossa thumb, cara. Holandês. Vem Gurt de novo. Seedorf. Seedorf. Valeu, meu mano. Seedorf. Seedorf. Mais umzinho, então, cara. Né? Até agora... Até agora só dois bonzão mesmo, né? Teve o Socrates legalzinho. O Roberto Carlos tá legal também. Os Ambrota até mais ou menos também. É, o Yashin. Hum... 94. É. Pelo menos tem goleiro pra sempre aí, né? Mais um, então, cara. Vamos ver, velho. Vamos ver. Então eu tô precisando de sorte, velho. A gente tá precisando de sorte aqui, mano. Não tá vindo nada de legal, velho. Não tá vindo nada de legal. A gente precisa de uma sortezinha marota aqui. Pra tirar alguma coisa de interessante, velho. Olha lá. Escoceis é o Dalgrish. Fechamos a thumb, rapazes. Os Dalgrish. Muito bom, velho. Na moral, 5 de perna ruim. Venenoso esse homem, cara. Venenoso. Virou, bateu, ângulo, gol. Mais um. Mais um, então. Vamos ver. Vamos ver se vem alguma coisa legal, cara. A gente tá na esperança, hein? Temos na esperança de vir alguma coisa interessante. De vir aquele pacotinho brabo. Aquele que nos anima a jogar o Fifão. Veremos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fenômeno. Ó. Esse aqui é o fenômeno. Ó o Alanda, Alanda. Ó o Alanda. Croft, Croft. Será que é o Croft? Ah, é o Bergkamp. Vários baits. Vários baits. Mais um. É o momento. É o momento. O brabo. O brabo. Vamos ver. Vamos ver. É agora. Tá lá. É agora. Ele falou que é agora. Se tem uma hora, é uma hora essa. Vamos ver. De lá, Marques, não. É o goleiro, né, mano? Schmeichel. É o Schmeichel. Não, é o Laudrup. Tinha o Laudrup também. Caraca. Mais um índolo prime. Ó o Alkingel ali. De boa. Rapaz, rapaz, rapaz. Eu acho que esse aqui é o piorzinho que a gente fez até hoje, rapaziada. Em termos de sorte, tá? O pessoal aí tá bem exorado, mano. Brasileiro. Pelé. Escuta, escuta. Nossa Senhora! Muito bom, tá, rapaziada? Muito bom. O cara ficou felizão aí com o Pelé. Vamos pra mais um, então, velho. Na moral, velho. Na moral. Muito, muito engraçado, cara. Muito engraçado. Vamos ver, então, aí o pessoal aí. O que eles vão tirar de legal, né? Rapaziadinha. Vamos ver se vai dar sorte ou não. Se o pessoal tá com sorte. Se o pessoal tá com azar. Vamos ver. Acompanha. Acompanha. Cadê? Cadê a tela aí? Ó. Italiano, mano. Italiano. Tem que ser pelo menos o Maldini. É o Nesta, cara. O Nesta não dá, não, mano. O Nesta não dá, não, rapaziada. É muito lento, cara. O Nesta não vira, não, velho. Vamos ver, então, hein? Acompanha. Acompanha. Holandês. Nossa, é o Corma, velho. Mais umzinho, então. Vamos ver o que vem de interessante. Vai se ligando. Se liga, se liga, se liga. Liga lá, ó. Ó. Veja. Brasileiro. Será? Meio, não. É o Kaká ou é o Kaká? Kaká. Tá lá na tela pra vocês. Esse é o último. O último pra vocês, rapaziada. Acompanhem. Acompanhem o último jogador. Olha lá. É o holandês. Eu ia falar alemão. Holandês. É ele. Bergkamp. Até mais ou menos, né, rapaziada? Galera, com esse vídeo, então, eu vou me despedindo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra não perder nenhum vídeo como esse, deixa o seu like, se inscreve e também ativa o sininho. Se quiser, nos seguir nas redes sociais. Às vezes a gente posta bastante coisa lá que não sai aqui no canal. E é isso. Tamo junto. Um abraço. Bom domingo. É nóis. E eu fui. Tchau, tchau.